Isso mesmo, os fogos de artifício foram proibidos em comícios, passeatas, carreatas e outros eventos eleitorais no município de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Manso Lima, Porto Valter e Marechal Tomaturgo. Conversamos com a juíza Rosilene de Santana Souza, da 4ª Zona Eleitoral do Acre, que informou que a medida visa garantir a inclusão e o respeito à diversidade da população, além de promover segurança durante as campanhas. Eu expedi uma portaria proibindo o uso de fogos de artifício no dia das eleições. Já existe uma lei estadual que faz essa proibição, mas eu entendi muito importante fazer essa portaria em razão de pessoas idosas, autistas e também do bem-estar dos animais. A gente sabe que o uso desses fogos de artifício, principalmente nesses dias de eleição, que as pessoas estão muito emocionadas com a vitória dos seus candidatos, mas traz muitos prejuízos, principalmente para essas crianças que possuem essas questões de saúde relacionadas a autismo, que pode trazer uma irritação para os idosos também e, como eu disse, para os animais. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem, que não usem de forma alguma os fogos de artifício, até porque, de acordo com a portaria, eu fixei multa de R$ 1.500,00, podendo chegar a R$ 25.000,00 para quem descumprir essa norma, tanto da lei estadual como da portaria que eu expedi. Então, eu peço que todos respeitem a norma, porque podem sofrer essa sanção aí, que a multa pode chegar a R$ 25.000,00, inclusive os partidos e coligações também podem ser responsabilizados. Ela segue até o dia 6, até o final das eleições, então, em regra, ela vai até o dia 7, não é porque a eleição, como nossa eleição aqui, ela termina um pouquinho antes do horário de Brasília, mas as emoções, elas se perpetuam até o final do dia, então, até o dia 7, ela vai estar valendo.